Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma limpeza de pele. Bom, olha, antes dessa minha paciente, ela tinha algumas queixas de acne nessa região mais frontal da testa, alguns comedões, que são os cravos, na parte do nariz e outros no queixo. E aqui a proposta foi trazer um equilíbrio dessa oleosidade, regular o processo inflamatório da acne e trazer mais vício e hidratação pra pele dela. Eu espero que vocês gostem. E pra gente dar início à nossa limpeza de pele, eu comecei higienizando com esse sabonete da Tulipia, da linha Kynelin. Mostrei mais de pertinho como é a textura desse sabonete. E ele foi desenvolvido pra higienizar principalmente peles oleosas e acneicas, controlando a oleosidade excessiva e também diminuindo o aspecto e os poros, que são geralmente mais dilatados em peles mais oleosas. Esse sabonete vai auxiliar no controle e na redução da acne, vai promover renovação celular, porque como ativo ele conta com ácido glicólico, também tem, por exemplo, extrato de sálvia, extrato glicólico de amamelis, que é excelente, mentol, nicotinamida, entre outros. Então eu faço essa etapa assim bem caprichada mesmo, vou higienizando o rosto dela e depois com o algodão umedecido eu retiro. E em seguida eu optei por fazer uma esfoliação mais suave, tá? Uma esfoliação física com esse esfoliante da Extratos da Terra, que tem semente de apricó, semente de nozes, a lavanda e a cavalinha, pra trazer esse efeito de renovação celular também. E respeitando, né, com ativos mais naturais, que eu gosto bastante. Eu acho excelente esse esfoliante, tá? Ele é maravilhoso, ele pode ser utilizado em vários tipos de pele. E se você gosta de vídeos como esse, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá? Porque pra mim é muito importante. E se você quer ficar sempre por dentro de tudo que eu posto aqui no YouTube, ativa as notificações, porque aí você recebe sempre notificação de vídeos novos, tá bom? Bom, faço a esfoliação física, lembrando que o vídeo ele tá levemente acelerado. Depois eu venho com uma bonequinha, que é a junção do algodão dentro da gase, pra facilitar a retirada desses grânulos aqui, tá? Do esfoliante, fica bem mais fácil de retirar, dessa forma. E eles estão umedecidos também. E em seguida eu fiz um emoliente 100% personalizado e natural com os produtos da Almi, com o fitocreme, né, que eu gosto bastante pra utilizar como base, o hidrolato de alecrim, também utilizei o fitoativo de calêndula e o extrato natural de kiwi pra trazer uma coloração mais verdinha ali pra nossa mistura. Eu já mostrei em outro vídeo aqui um pouquinho sobre a Almi, que é essa marca fantástica de cosméticos biocompatíveis, naturais, que respeitam o meio ambiente, né, a natureza e a nossa pele, né, por ter ali uma ação biocompatível e você poder criar e personalizar os seus próprios cosméticos. Então aqui eu utilizei, né, o creme que tem vitamina E e glicerina, essa base, né, pra ser o nosso emoliente. Trouxe essa corzinha também do kiwi, né, que tem também várias vitaminas. A calêndula que vai acalmar, que vai trazer ativos também hidratantes, emolientes e regeneradores pra pele. E eu deixei essa mistura agir por alguns minutinhos na pele da minha cliente. E em seguida eu vim com a máscara desidratada. Essa daqui, ó, eu compro na Daiso, que é a mesma loja que eu compro os meus algodões, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Quando a gente molha, ela fica assim. E eu acrescentei esse puro gel de aloe vera, da Live Aloe, que é uma marca também natural. Gente, esse produto é simplesmente fantástico. Eu fiquei sem palavras agora. Porque ele tem várias vitaminas, zinco, complexo B, cálcio, né, vai trazer ação cicatrizante pra pele. Ele é emoliente. A aloe vera, ela tem vários benefícios. E esse daqui, ele é um produto 100% natural. E aí, em seguida, eu fiz esse processo de emoliência com esses produtos, né, tanto da Almi, quanto essa potência, né, que eu coloquei na máscara desidratada, utilizando essa aloe vera 100% natural. E eu coloquei ali a minha cliente pra ficar alguns minutinhos no vapor de ozônio, tá? E em seguida, eu vim pra parte que vocês mais gostam, de extração, que eu também amo. Fiz a extração sempre com muita calma, cautela, tá, gente? Porque tem que respeitar sempre o linear de dor da cliente, mas com os produtos certos, preparando bem a pele e hidratando, que é o mais importante, eu tive bastante facilidade de extrair os cravinhos, tá bom? Tanto do nariz, quanto do queixo. Vocês viram que tá saindo aí bem facinho. Os da Tessa também, né, que tinham algumas acnes mais inflamadas. Em seguida, eu vim com o tônico da Marese da Tulipia, que ele vai, assim, contar com vários ativos ultra hidratantes pra pele, pra fazer essa ação, né, de tônico e também de hidratante, dando uma refrescância. Eu deixei aqui na tela pra vocês conhecerem também o meu workshop online, atuando com gestantes na estética. Tem o QR Code aqui pra vocês conhecerem o site e mais informações, né, sobre o curso. E também o link aqui na descrição. Eu apliquei o tônico com o auxílio de um algodão. E em seguida, eu vim com a loção ultra secativa da mesma linha do sabonete, né, que é o do Kainelin, também da Tulipia. Essa loção, gente, eu gosto muito e eu prefiro aplicar de forma pontual. Então, principalmente nesses pontos que estavam mais inflamados de acne, tá, nessa região da testa, eu gosto de aplicar. Ele vai ajudar, né, reduzindo a vermelhidão, vai diminuir, né, esse processo de lesão da acne, vai controlar a oleosidade, melhorar a textura da pele e tem ação anti-inflamatória e antimicrobiana. Em seguida, eu vim com essa máscara de vinoterapia da LACMA, que eu gosto bastante. Ela conta com o nanoresveratol, o extrato de uva, extrato de própolis e nano ácido hialurônico. Ela tem uma coloração levemente lilás e ela tem brilhos, que é a coisa mais linda do mundo, gente. Vocês vão visualizar agora eu aplicando essa máscara e como ela vai ficar na pele da minha cliente. Ela fica a coisa mais linda, até pra foto, vale super a pena. Tanto pelos benefícios, é lógico, né, que a gente adquire as máscaras, mas também pelo visual que ela traz, assim, essa diferenciação, né, dentro dos ativos. E vai ajudar, né, com essa ação antioxidante pra pele. E o extrato, né, de própolis e de uva vai auxiliar nessa hidratação da pele, que é indicada também pra peles oleosas. Então vai hidratar e vai ajudar na acne e na oleosidade, que é o que eu quero aqui pra essa minha cliente. Deixei agir por alguns minutinhos e depois retirei todo esse produto. E é bem fácil tirar esse produto, eu gosto bastante. E a pele fica muito, muito linda. E em seguida, pra hidratar, eu vim com esse serum Age Mate da Tulipia. Mostrei de partinho também o tanto de ativo que esse serum tem. Ele conta com uma nanotecnologia e ele é um serum matificante, ou seja, ele vai trazer essa textura mate, mas que vai trazer também um toque aveludado pra pele. Ele é indicado principalmente pra peles oleosas, tá, trazendo essa hidratação. Ele conta também, assim como a máscara, com o nanoresveratrol, tá, então ele vai ter também ativos antioxidantes, vai prevenir o envelhecimento e diminuir tanto os poros quanto a oleosidade da pele, tá. Fazendo essa hidratação mais leve e com essa textura bem gostosa e fluida pra pele. Fui fazendo uma massagem também pro produto absorver e trazer um momento de bem-estar pra minha cliente. E em seguida, eu vim com Revitalize ID da Element, que eu gosto bastante, pra potencializar essa ação antioxidante. Ele é um serum bem levinho que vai trazer também vários benefícios pra pele, que eu gosto muito, tá. Ele conta com uma ação firmadora, reduz as linhas e rugas finas. E vai fortalecer também, tendo uma função barreira. E pra gente finalizar a nossa limpeza de pele, fiz a aplicação de dois produtos. O primeiro dele, o HidraSol, que é resistente à água, é oil free, não tem parabenos, dermatologicamente testado. E ele vai ter essa textura soft cream, que vai trazer esse toque aveludado e leve, né, diferente de outros protetores faciais. Vai se adaptar também à coloração da pele do cliente. E vai proteger aí com fator de proteção, tanto contra os raios UVB e também o PPD10, pra proteger contra os raios ultravioletas A. E pra finalizar, eu apliquei o Gloss Sweet Lips, sabor cereja da Tulipa, que eu gosto muito. Eu não gosto, né, eu amo esse Gloss, ele é magnífico, eu uso também no meu dia a dia. Ele tem essa colorzinha assim, mais avermelhada, que vai trazer um lábio muito mais bonito, hidratando e regenerando esse local. E assim finalizamos a nossa limpeza. Olha o close desse depois, que maravilhoso que ficou, fiquei muito feliz com o resultado. A pele dela ficou muito mais viçosa, hidratada. Fiquei muito, muito contente com o resultado ali, em relação às acnes, né, que a gente quis controlar. E melhorar o aspecto delas. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo o que vocês mais gostaram dessa limpeza de pele. Um beijo e fiquem com Deus!